Para, 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 com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Mulher, para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Te pus o cabelo, te boto de quatro e te dou umas palmada Tu desce, tu sobe, tu quica Te risa na vara, bate, 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 bate Com o bumbum na vara, desse jeito gostoso Mulher, tu me acaba, abalou o coração Agitou o meu peru, sacode, sacode, sacode Com o teu bumbum, oi, que agacha, senta na vara De um jeito espetacular Depois que tu sentar, tu vai se apaixonar Para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Mulher, para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Mulher, para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Mulher, para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Mulher, para, com o bumbum na vara Sente-se, prepara, que hoje tu vai se apaixonar Ah, 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 ah Te puxo o cabelo, te boto de quatro E te dou uma formada Tu desce, tu sobe, tu quica De risar na vara Bate, 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 bate Com o bumbum na vara Desse jeito gostoso Mulher, tu me acaba Avala o coração Agitou o meu peru Sacode, sacode, sacode Com o teu bumbum Oi que que agacha, senta na vara, de um jeito espetacular Depois que tu sentar, tu vai se apaixonar Para com o bumbum na vara, sente-se e prepara Que hoje tu vai se apaixonar, mulher Para com o bumbum na vara, sente-se e prepara Que hoje tu vai se apaixonar, para com o bumbum na vara Sente-se e prepara, que hoje tu vai se apaixonar, mulher Para, um bumbum na vara Sente, se prepara Que hoje tu vai se apaixonar